Eu não posso fazer amor com você Porque eu tenho o meu compromisso Se acaso eu resolver te fazer mulher Vou pôr o meu casamento em risco Se a canoa viu o embarque do amor Confundiu os meus sentimentos Amo minha mulher, mas sabe como é Desejo é mais forte que os mandamentos Pra se dar e se deixar levar Por um amor em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vive louca a paixão Tô numa boa Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vive louca a paixão Tô numa boa Eu não posso fazer amor com você Porque eu tenho o meu compromisso Se acaso eu resolver te fazer mulher Vou pôr o meu casamento em risco Se a canoa virou no embarque do amor Confundiu os meus sentimentos Amo minha mulher, mas sabe como é Desejo é mais forte que os mandamentos Pra se dar e se deixar levar Por um amor em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Pra se dar e se deixar levar Por um amor em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vive louca a paixão Tô numa boa Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vive louca a paixão Tô numa boa Libera o seu coração Libera o seu coração O meu vive louca a paixão Tô numa boa